O montante transacionado no mercado secundário de títulos do Tesouro atingiu cerca de 746,1 mil milhões de quanzas, ligeiramente acima do valor transacionado na sessão anterior. Os negócios de bilhetes do Tesouro representaram cerca de 24,9 milhões de quanzas, enquanto que as transações de obrigações do Tesouro atingiram 721,2 milhões de quanzas. O BNA realizou operações de mercado aberto no valor de 3 mil milhões de quanzas, com o objetivo de regular a liquidez no mercado. Estas operações representam cerca de 15% dos 20 mil milhões de quanzas previamente anunciados pelo Banco Central. O vice-presidente do Banco Mundial para a África anunciou em Luanda que a instituição veio disponibilizar este ano Angola quase mil milhões de dólares em projetos de combate à pobreza. O responsável adiantou que o dinheiro servirá para apoiar projetos em três áreas fundamentais, como o apoio orçamental, proteção social e setor das águas. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou uma variação, situando-se nos 315,606 para o dólar e uns 356,587 para o euro. O preço do petróleo negociou em alta. O barril de Brent sumou 1,32% para 67,65 dólares. De acordo com um estudo da Deloitte publicado, Angola foi em 2018 o segundo país da África Austral que registrou o maior número de projetos no setor da construção, com 15%, um ranking liderado pela África do Sul com 36%. O ministro britânico das Finanças revelou que em 2019 a economia do Reino Unido vai avançar 1,2% e não os 1,6% anteriormente previstos. Segundo o ministro, apesar desta previsão de crescimento, a economia irá experienciar o maior abrandamento económico, mais desemprego e maior inflação num cenário de Brexit sem acordo. As bolsas norte-americanas encerraram em alta impulsionadas pelos últimos dados dos indicadores económicos do país. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto